Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila Amorim. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês muito legal, que é uma inspiração de maquiagem. Ah, não, e agora eu tô com essa cara de bolacha pra gente poder começar, porque primeiro eu passo o olho porque eu sempre reboco. Primeiro, eu vou passar meu corretivo, né? Aqui na minha pálpebra, né? Vou passar aqui. Ó, gente, aí eu vou dando batidinhas, tá? E o que é que agora eu vou fazer, né, gente? Vou começar aqui. Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer essa base. Ó. Primeiro eu vou fazer a base aqui, ó. Agora o outro. Vamos puxar o rabinho. Gente, eu vou pegar aqui, ó. Ai, dá um medo, porque eu sempre erro. Muita calma nessa hora, respire fundo, tá? E vamos dar certo. Calma, respire fundo. E agora eu vou fazer o outro, né, em vez que eu deixo diferente. Acho que até aqui, né? Deixa eu bregar o cabelinho. Aí, gente, ó. Eu vou pegar aqui. Ó. Viu? Aqui eu constroi o negocinho aqui, ó. O rabinho, tá? Agora vamos pro outro lado. Ó. Vamos ver aqui. Viu? Como que esse aqui eu já consegui fazer mais depressa, assim? Ai. Então, gente, consegui aqui, né, fazer. Agora eu vou fazer a minha pele, tá bom? Que lá ela faz uma pele bem leve, assim, sabe? Eu vou fazer aqui também, tá bom? Então eu vou... Eu vou falar, não, vou passar muita base. Eu acho que essa base aqui já foi mais do que o suficiente pra mim, sabe? Essa base aqui, vamos ver se vai ficar mais escura do que a minha pele. Porque eu não sei se... Essa base aqui é a primeira vez que eu também tô usando. Por isso que agora eu tô com medo. Mas vai dar do certo. Eu gosto, gente, de molhar minha esponjinha, tá? É, se ficar escuro, a gente dá um jeito, né? Ou muito branca, né? Não sei. Nossa, gente, parece que essa base aqui... Vamos ver, mas... Nossa, parece que essa base aqui, ela é perfeita a minha cor, parece, não sei. Só que eu tava usando um número muito errado. Batidinhas, 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 tá? Olha. Gente, eu tô indignada com uma coisa. Essa base, eu uso a mesma marca de base. Eu uso, né, a mesma marca. Só que essa daqui é mate número 2. A minha base que eu sempre usei. Essa aqui é bege número 6. Olha. Gente, eu tô achando... Essa aqui, na verdade, que é a minha cor correta. Parece que é. A minha prima me deu umas maquiagens, e essa base veio junto. E parece que ela é a cor da minha pele. Nossa. Ela é mais... Não sei, eu acho que a outra era muito branca, né? Mas vamos lá, né? Parece que essa aqui ficou encaixadinha, né? Vamos agora. Gente, eu vou tentar aqui afinar meu narizinho. Passar aqui, deradão. Mas antes disso... Vamos ver o que vai dar, né? Eu tenho que comprar um pincel pra mim. Eu tenho que comprar um pincel pra mim. Agora, deixa eu passar aqui o meu corretivo. Eu espero que esse corretivo aqui não fique muito branco com essa base. Porque agora eu também tô na fase de teste. Não sei como é que vai ficar. Olha. Olha. Agora eu vou passar um... Gente, agora eu tô passando aqui, ó. Meu blush. Cabelinho, vem pra cá. Fazendo tempo de chuva, tá escurecendo. Tá escurecendo. Muito iluminado, né? Opa, opa. Foi demais. Foi demais. Gente, tô limpando esse pincel aqui. Ó. Eu vou passar esse pó aqui. Daqui a pouco eu venho aqui penteando ele, tá? Esse... Esse... Esse outro. Opa. Agora, gente, eu vou... Eu vou vir com a minha... Ah, eu nem queria a sobrancelha. Na verdade, minha sobrancelha tá muito grossa. Tá precisando de... De fazer mesmo. Mas ela tá muito grossa. Ela tá muito feia. Porque tem um tempinho que eu não faço a sobrancelha. Eu tentei fazer, mas só que não é a mesma coisa, né, gente? Eu não sei fazer. Agora, gente, eu vou passar o meu batom. Ó. Da Désil Líquido Mate da Rinude. É... Vou passar aqui. Às vezes eu me reboco também, que eu sou assim. Tentando fazer o contorninho. Acredito, gente. Olha aqui. O que acabou de me acontecer. Vê se pode uma coisa dessa. Ai, meu Deus. Então, gente, terminei aqui esse maquiagem, esse delineador. Olha. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? De me acompanhar até aqui. E também nesse perrengue meu, que eu sou da delineada. Espero que vocês tenham... Sim, né? Muito obrigada por me acompanhar aqui. E que vocês também, gente, comente aqui. Fala o que você quer que eu trago aqui. Fala quem que vocês querem que eu imito aqui. Que eu imito, não. Que eu... É expiro, né? Aí eu vou trazer aqui. Esses dias, né? Uma... Uma seguidora minha, né? Ela me pediu, uma inscrita do canal, pra mim fazer uma maquiagem da Manu Gavassi. Eu vou trazer. Então, eu já tenho uma da Manu Gavassi, que é maquiagem roxa. Agora eu vou trazer uma da maquiagem rosa. Eu vou fazer, né, gente? O que vocês não me pedem, que eu não faço, né? Eu vou fazer, sim. E eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Dá muito like. Se inscreva no meu canal, tá, gente? Porque ele vai me ajudar muito, 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 tá? E, gente, compartilhe também, tá bom? E eu vou ficando por aqui com essa make. E um beijo e até a próxima. Tchau!